bom dia gente tudo bem com vocês vou dar continuidade no meu replantio aqui vou replantar mais algumas flores no vídeo anterior aí eu mostrei pouco replantio tinha muitas informações para eu passar e na hora do replantio mesmo eu plantei bem poucas então vou dar continuidade aqui já vou começar falando pouco e agindo muito que é o que a gente mais gosta de ver replantio né então eu quero convidar vocês ficarem até o final desse vídeo agradecer o joinha de vocês aí a inscrição de vocês quem não está inscrito ainda convido para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações essa aqui é uma das flores que caiu com um vento um dia o vento derrubou ela da bancada por ela ser comprida assim ela quebrou esse galho aí eu vim aproximei ele e passei cola em volta não deixei a cola entrar dentro só passei em volta e ele colou e cicatrizou e está tudo bem aqui aqui na planta já de novo então agora vou fazer o replantio dela e cuidar para não quebrar o galho porque é claro é como se fosse um enxerto colado aqui né como ele ele não chegou a desgrudar mas ele ficou só uma casquinha segurando aí eu aproximei ele de novo e passei a cola aí ele pegou a seiva dele se encontrou novamente e ele cicatrizou é replantio como eu falei no vídeo anterior aí replantio sem desmanchar o torrão mas que eu tô fazendo um leve levantamento de caldex aqui para futuramente fazer a limpeza dessas raízes que estão para fora no outro replantio que eu fiz dela aqui passando para esse vaso 20 agora tô passando para o vaso 25 mas quando eu passei da sacolinha para o vaso 20 eu não tirei não fez limpeza de raiz não eu fiz esse replantio assim sem desmanchar o torrão mas não limpei as raízes agora dessa vez eu vou limpar eu faço isso aqui ó derrubando esse torrão de cima e essas raízes que fica para fora vão ser cortada e aí eu fico com o levantamento de caldex esse substrato eu tô derrubando no mesmo aqui porque não é um substrato tão velho é um substrato de menos de um ano que tá aqui então eu tô reutilizando ele a planta tá saudável não tem podridão nenhuma essa coisa que como eu mostrei o único problema foi que ela caiu e quebrou o galho e aí nos próximos vídeos vai ser a limpeza dessas raízes que estão ficando tudo fora assim ó que eu vou fazer o corte e passar cola para fechar os cortes dela informações sobre o substrato sobre adubação tá tudo no vídeo anterior aí esse daqui só é uma continuidade dele bom então vocês podem procurar o vídeo mais anterior a esse vai tá com todas as informações o que eu achei necessário e isso aqui vai desmanchar muito o torrão pelo jeito tem uns que tem bem pouquinhas raízes mas tem algumas que tem bastante e então Olha que linda, gente. Olha a folhagem dessa planta, olha os galhos dela, essa daqui nunca foi feito poda. Automaticamente ela foi se ramificando desse jeito, genética boa de galhos dessas flores. Tem algumas que estava meia tortinha no vaso anterior, aí nessa aqui é a hora de eu acertar para deixar reto. Não tem nenhuma até agora que eu achei para ter aquele efeito do caldex deitadinho, então nesse lote aqui nenhuma delas vão ficar deitadas. Isso aqui eu quero levantar mais um pouquinho, então eu vou dando uma puxadinha assim, ajeitando mais para o substrato ir descendo e a planta levantando. São raízes que eu quero cortar, então eu tenho que puxar aqui e deixar para fora. E no dia que eu vim fazer o corte, eu não preciso mexer no substrato mais, a raiz já vai estar para fora, bem fácil para eu cortar elas. E aí E aí E aí Lembrando a vocês que eu tô com uma loja com flores disponíveis e eu tenho sementeiras dessas, sementeiras muito bonita também para venda. Então é só chegar no site www.mariflorrd.com.br Procurar pela categoria sementeiras que vocês vão achar as flores minhas de semente, como essas que eu tô replantando aqui. E aí E aí Olha, elas estão com as raízes bem saudável, só que tá muito molhada, tá bem encharcada porque ontem à tarde, à noite, choveu bastante. E aí E todas as raízes que eu vou cortar eu deixo fora assim. Na hora que eu vim cortar, eu não preciso ficar puxando lá debaixo do substrato, para não mexer com as raízes que já tá acomodada, que vão ficar e que já estão alimentando a planta já. Essa aqui é uma dessa estilo Eu sou anaconda somalense, claro que é híbrida né, híbrida de adênio obeso. Então ela tá com a varinha aqui, para manter ela retinha. E eu vou, essa daqui é dessas flores, dessas que eu não faço poda, eu deixo ela comprida assim e vou manter a varinha agora nesse replantio aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa daqui também tá com um pouco de coxonilha de raiz. Eu vou colocar duas naftalina nela aqui agora, por enquanto. E depois, futuramente, nas próximas semanas, eu vou passar o... Inseticida. Já vou aproveitar e colocar naftalina em todas essas flores que eu estou replantando aqui, em todas as que eu já replantei. Vou enterrar naftalina nelas, porque como o fungicida vai demorar uns dias para eu passar, porque eu só vou passar depois que eu fazer todos os replantios, então eu já vou colocar naftalina já para começar a agir, já logo nessas coxonilhas de raiz. É uma também que não tem nenhuma aparência, que tá com coxonilha de raiz, mas que estava sim. E aí E aí E aí E aí E aí Tomara que essa não esteja com coxonilha de raiz, porque eu vou abrir aqui em cima do substrato também. Abrir não, tirar a rela daqui. Olha, essa está saudável. Sem coxonilha, mas eu vou colocar a naftalina em todas para prevenção. Já que algumas tem, então já vou prevenir todos e depois no outro dia o fungicida. E como eu falo muito de fungicida e inseticida nas flores. Eu continuo falando para vocês que a marca não importa, porque talvez vocês perguntam para mim qual que eu uso. Eu coloco a marca, vocês vão procurar na cidade de vocês e não acham daquela marca. Aí talvez vocês não vão comprar esperando só pelaquela marca, mas não, não é assim. Não precisa até porque Quem vai indicar para vocês vai ser o agrônomo do local, o vendedor do local que vocês vão comprar e não eu. Eu não posso indicar nada para ninguém. Eu só falo o que eu uso. Então, o nome do que eu tenho aqui, que eu mostrei em alguns vídeos passados aí, talvez não seja o que vocês consigam aí na cidade de vocês. Então, eu estou sempre repetindo a marca, o nome não importa. O que importa é que vocês comprem um fungicida, um inseticida, que vocês precisarem para as rosas do deserto aí de vocês. Com o nome do que vocês acharem mais fácil na cidade de vocês aí para comprar, que vai ser bem mais fácil. A naftalina eu vou deixar para vir colocando depois, porque senão eu não vou saber em qual vaso eu coloquei e qual eu não coloquei. Por enquanto eu sei que é só naquela alta com a varetinha e eu não vou colocar nessa daqui, senão depois eu misturo e não vou saber. E eu vou encerrando mais esse vídeo aqui porque eu tenho muitas para replantar, não dá para mostrar tudo. Os vídeos ficam muito longos e gostaria de mostrar todos os replantios, tudo que eu faço, mas fica difícil. Então, o que vocês viram aí já deu para ter uma noção de como eu faço replantio, como eu faço replantio sem desmanchar o torrão, como eu faço no momento que eu preciso tirar algumas raízes. Então, é isso. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho e desejar um ótimo dia. Fiquem todos com Deus! Tchau! 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 Tchau!